Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Bora passear por Orlando, visitar os quatro parques da Disney, Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios e Epcot. Abrir as porteiras! E claro que sim, vai ter comprinhas, passeios pela região, dicas de hotel, restaurantes e muito mais. Gostou? Então cola aqui que a gente já vai partir. De São Paulo ao Orlando foram nove horas de viagem. Chegando na Flórida, alugamos um carro e seguimos direto para o nosso hotel, distante uns 15 minutinhos de carro. O Buena Vista Suites. Fica na região de Lake Buena Vista, muito perto dos parques. Então é uma ótima localização e de muito fácil acesso para tudo. Vale a pena, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto aqui no Buena Vista Suites, em Orlando. Olha só, a gente já tem uma salinha de estar aqui, já na entrada. Aqui o robel com TV, micro-ondas. E é tão micro-ondas, agora que eu vi. Cafézinho e tudo mais. Aqui, entre o quarto e a salinha, temos o banheiro, olha. Bem padrão, americano. Box com cortininha. Aqui a nossa pia. E aqui temos um quarto bem espaçoso. Vou acender as luzes aqui para ficar mais bonitinho. Com duas camas. Queen, minha interesse. Teresse, tá feliz? Muito! Vamos mostrar para você? Que bem! A vista eu não vou mostrar hoje porque tá tudo escuro. Mas esse é o nosso quartinho. Tô muito feliz. Vamos ficar aqui por seis dias. E se vocês quiserem mais detalhes desse quarto, desse hotel, que é super bem localizado, assim, pertinho de todos os parques da Disney, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, tá bom? E agora, então, vamos dormir. Porque amanhã começa a nossa viagem pelo Orlando. Pelo Orlando não, né? Pelo Orlando! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos onde? Orlando, chegamos! Tereza, seja simpática! Bom dia! Ok, a gente chegou ontem, era dez horas... Quer dizer, a gente saiu do aeroporto ontem, dez horas da noite, o voo atrasou um pouquinho. Então, agora, vamos começar o nosso dia aqui em Orlando. Vamos tomar um cafezão da manhã aqui no Lake Buena Vista. Ai, que doida! Como que é o nome, Tereza? Lake Buena Vista Suites. Não, Buena Vista Suites. Nossa, eu tô me confundindo. Eu sei, eu confundo as pessoas. Buena Vista Suites. Estamos hospedados aqui no Buena Vista Suites. É um hotel super bem localizado. Já mostrei o quarto pra vocês. E hoje, então, vamos conhecer o nosso cafezão da manhã. Bora lá? Bora lá! O dia tá lindo! Ó, o cafezão da manhã é bem americano. Aqui temos hambúrguer, ovinho, muitos pães, frutas... E aquele caderninho inteiro de sustento americano. Bora comer! E olha esses presentinhos que legais aqui, ó. É um saleiro à pimentera. do Mickey e Minnie. Tem assim também. Olha que bonitinho esse preto e branco. Tudo R$15,99. Olha que bonitinho isso aqui, ó, Tere! Que é esse pra você? Um saleiro e uma pimentera. Que bonitinho, né? É um belo presentinho, ó, gente. É uma lembrancinha muito legal. R$15,99. Ó, 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 senhora. A louca do All Greens. Ela está pior do que eu. Eu só peguei uma leste aqui, ó. Olha isso, Tereza. Está confortada. Está confortada. Está tudo bem com a senhora? Está tudo ótimo. Que é hipocondríaca. Que é man free, gente. Ah, então tá. Compra um e dá o outro pra mim. E tem vinho, gente. Tem vinho. Olha aqui. R$5,99. R$5,49. Um vinhozinho. Esse bear fruit aqui. Ah, mas é moscato. Não gosto. Olha. Caber nesse avião. Dá pra levar pro parque, ó. Aquela que pensa em beber até no parque. Olha, bonitinho. Chardonnay. R$1,99. 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 Spritzer. Pomegranate. Camomil. Olha, Robert do Mondavi. R$1,99. Esse vinho aqui é muito bom. Tem Yellowtail. Josh. Pronto, camarada. Bom. Sejam muito bem-vindos ao Globati. Gente, gente. Tudo até canto aqui pra gente ir com os brasileiros. Vamos pegar o outro. Ah, eu tenho o meu melhor caminho de São de Vitória. Ah. Aqui, gente. Eu treino Vitória pelo mundo. Ah, que bom dia. Acho que eu vou lá. Tá R$2,99. Muito legal, ó. Tem pins aqui, ó. Pra você colocar na mochila, na roupa. R$4,97. Olha aquele brinquedinho lá de ficar jurando o estresse. Muito legal. Olha. Tem aqui, ó, também. Pra trocar pins nos parques. Ah, pra trocar pins nos parques. Olha aqui. Essa é pra você entender. Tem vários pins. E aí você vai trocando com eles. Olha. Que legal. Adorei. Tem cabelha nos parques. É bem legal. Gostei. Mais baratinho que lá dentro do parque. Olha só. R$22,97. Essa grandona aqui. Olha o tamanho dessa Minnie. Coisa linda. E aí tem por 15. Outros também. Tem pato Donald. Tem essa outra aqui. Princesa da Disney. Olha que lindo. Olha o Minnie grandão. O Minnie. O Minnie. O Minnie grandão. O Minnie Mickey grandão. Ah, vamos levar. Por favor, por favor. Diz que sim. Tá bom. Ai, que lindo. Eu quero. Vou querer. Leva, vai. Vou levar um que você vai e outro patatá. Lady de Sweden. E agora para onde vamos ter? A Outlet, né? A Outlet. Claro, estamos em Orlando. A Outlet não pode faltar. E é um pertinho aqui da gente. É o Vineland Outlet. Premium Outlet. Bora lá gastar o nosso rico dinheirinho. Gente, chegamos aqui no Vineland Outlet. Ele é um Premium Outlet. E tá lotado. Muito, muito, muito cheio. Tereza, ela com os seus olhos de águia, conseguiu achar uma vaguinha para a gente até aqui pertinho. Vamos lá ver o que encontramos por aqui. Vem comigo porque essa é a dica da tela. Tereza mandou bem, Raquel. Já começamos com as dicas de tela. Ela falou que essa é a loja onde tem todos os produtos Disney com desconto. É Character Warehouse. Bora lá. Obrigada. Eu quero orelhinha, gente. Orelhinha. Ai, é da Pequena Sereia. Onde? Essa é da Úrsula, da bruxa. É da Pequena Sereia. É da Pequena Sereia, eu com o negócio na mão. Esse daqui deve ligar. Ah, deve fazer alguma coisa para ser duro assim. Ah, aqui, ó. Acabei de ver o que ele faz. Ah, ele brilha. Olha, tem roupinha de cachorro. Ah, não. Isso aí é minha perdição. Ah, não. Que fofo. Não, a Tata merece, né, gente? Merece. Ai, meu Deus. Olha isso. Que bonitinha. Eu vou levar para a Tata. Olha esse de d'água. Ah, esse aqui é muito legal. É, esse aqui para levar para o parque é ótimo. É ótimo. Ó, vou levar para o Cebay e para a Tata. Já achei aqui, ó. Coleira de pincesa para a Tata. E uma camiseta de píncipe para o Cebay. Que lindo, ó. R$ 9,99. R$ 19,99. Tem todos os tamanhos, olha só. Tem pequenininho. Ó. Onde, filhote? Doguinhos pequenos. Onde, filhote? E o Google Maps vai até para achar o carro, né? Olha aqui, gente, como eu faço para me achar. Ó, faço o seguinte, boto o endereço aqui, ó, no Google Maps. E clico em Rota. Vê a loja perto que você parou, né? É, óbvio. É, exatamente. A gente viu que a gente parou na banana republic da Armani. Que foi sim, Tereza que lembrou. Aí ela falou, ah, então, Armani, bora lá. Botei aqui e faço o seguinte, vem. Depois do outlet, fomos passear por Disney Springs, antiga downtown Disney, que é um complexo repleto de restaurantes e lojas. Ah, inclusive, a maior loja da Disney do mundo, que é a World of Disney. Ai, que bonitinho. Meu Deus, ele é muito pesado. Sério? Ele tá gordo. Ai, meu Deus, parece a Tata. Ele tá um gordinho. Ai, que bonitinho. Tem nem preço, gente. Tem preço nesse rabinho. Tem um gordinho, não sei. Mas ele é lindo. Eu peguei um Mickey e uma Minnie desse tamanho. Ouviram? Um Mickey e uma Minnie desse tamanho. Se vocês quiserem me dar de presente, eu tô aceitando. Mas eu acho que essa aqui é menor, né? É menor? É. É bem menor. É. Como você prefere? Porque aqui é um gordinho. Ai, mãe. Ai, mãe, eu pego essa daqui. Por favor, deixa eu levar. Eu acho que tem que levar. Eu acho que eu tenho que levar e eu vou comprar um lookinho. Nossa, amei. Linda. Gente, já tenho minha orelhinha pro Magic Kingdom. Linda. A Tereza trouxe as delas. As dela. Eu não achei nenhuma minha, Tereza. Eu te empresto. Mas é que pode ser pros outros parques. Porque daí eu vou usar essa daqui porque eu achei muito bonitinho. E eu comprei daí porque é muito fofinha, né? Era lindíssima. 37 dólares é o valor dela. Enfim. A maior loja da Disney tem muito mundo. E a gente vai gostar passeando por aqui. Vamos ver o que vamos aprontar. Gente, olha. A gente não comeu, mas bebeu. E um vinho muito gostoso. Inclusive, californiano aqui dos Estados Unidos. Gostou, né? Maravilhoso. Amei. Kendall and Jackson. É igual do barril ali, ó. Da mesma. Ah, é mesmo? Aham. Uma delícia. Hashtag fica a dica. 40 dólares por essa garrafa. E a gente tá aqui, ó. Enrolando a língua agora. Vai brincar com o Mickey. Vou aprontar o Mickey agora, né? Agora a gente vai dar mais uma voltinha aqui por, sei lá, Disney Springs. E depois tem jantar aqui também. Você pode reservar pelo seu Disney My Experience, que é um app que você precisa baixar quando você vem aqui para os parques da Disney. Né? É isso aí. Tchim, tchim. Com água, né? O YouTube já acabou. Vai com água. Vai com água. Tchim, gente. Bora passear. Oi, gente. Vai jantar onde? Aqui, ó. No Maria Nantos. Que é um restaurante italiano aqui dentro do Disney Springs. Eu pedi esse canellone ao quadro formage, que é simplesmente maravilhoso, ó. Preço, 31 dólares. E Tereza pediu... Vamos lá para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ela pediu o rigatone à la bolognese. 30 dólares. Muito bom também. Não é, Tchim? Muito bom. Não, sério. Eu achei que, assim, ah, tudo bem. Estamos com um restaurante da Disney. Olha só, eles só querem uma ideia, massa, massa, massa. Então, os pretos, eles variam. Só a bisteca, realmente, que é um pouquinho mais cara que a carne. Mas, ó, o restante, desde frango e todas as massas, 31, 28, 28 o mínimo, 36 o máximo. Esses são os preços daqui e eu achei que valer super a pena. Sim, senhor. Então, pode vir. Dica da Tereza, mais uma. E a gente sai do restaurante e agora são exatamente 8h15 da noite. E daí de cara com o quê? Mas são sete, simplesmente fantástico aqui. Nossa, que coisa mais linda no lago ainda, refletindo. E está uma chuvinha, assim, de molhar bobo, porque está molhando, né, as bobas que estão aqui fora. Não está não, Tereza? Está. Estava molhando as bobas aqui, ó, chuvinha de molhar bobo. Mas deu uma refrescada, pelo menos. Deu, deu bom. Ficou muito quente durante o dia. E eu acho que esse é o horário mais legal aqui do Disney Springs, porque vai acendendo as luzes, sabe? Então, vai dando aquele climinha de noite, bem gostoso. Com as luzes acendendo. É lindo. Vale super a pena vir aqui a esse horário. Ah, que lindo, gente. Ó, dica boa tem que ser compartilhada. Eu sempre faço isso, mas se eu não estiver com ninguém junto, pode ser que me esqueça. E quase que eu ia esquecendo de anotar onde foi que estacionamos. Não é não, Tereza? A Tereza pegou aqui, ó, o telefone e tirou lá da coluna, perto de onde a gente estacionou. Tere falou que o melhor estacionamento pra vocês terem, assim, deixarem o carro num lugar mais centralizado e ter acesso mais rápido a tudo. É o Lime, Lime Garage. Onde a gente parou, né, Tereza? Parou no Lime. E com taças de cristais, claramente. Cristais cica. Taças super frágeis, tá? Isso, isso. Muito cuidado. Isso, muito cuidado. Se quebrar, eles vão cobrar um milhão de dólares. Exatamente. Olha, olha o desenho, todo o design dela ali, ó, toda marcada no seu cristal. Olha, gente, isso daqui, ó. Gente, pode isso, Arnaldo? As duas acabadas, querendo dormir, mas olha, só depois de um vinhozinho. E aí, minha gente, curtiram os nossos dois primeiros dias aqui em Orlando? Aqui não, né? Eu tô aqui em casa, fechando esse vídeo pra vocês. Mas, além desses dois dias onde tivemos comprinhas e muitos passeios, a gente, sim, vai visitar os quatro parques da Disney. Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot e, sim, Magic Kingdom. Ó, então aguardem, vem mais vídeos por aí. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram e, claro, acompanhar tudo que vem aqui no canal. Tem mais viagens, tem mais passeios e tem muitos parques. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho